Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig-Zag, olá Sandy, olá Mr. Gramps, olá Plankton... Plankton não... Squid World! Pobre esponja. Vá lá, dá-me uma olhinha na montanha russa. O Patrick não está por aqui, talvez não o estou vendo. Vá lá, vamos a 1 Domingo em Cool Lagoon. Escolha 1 Domingo em Cool Lagoon, clássico. Vamos a isto, subscreve, ativa o sinão, para não perderes nada do que te trago Neste super, mega e fantástico episódio. Não morrará com a cana de montanha russa. O último episódio que eu fiz, fiquei com boa vontade até de misturar. P畫ma no x-ray. Ok, agora já vai... Agora já vai... Oi, 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 Oi... Vai no x-ray. Vem o que temos lá. Vemos. Vamos lá, estou lá na alta. Coloquei a dada para sair E depois vai rolar E depois vai rolar E depois vai rolar E depois vai rolar Aaaaaah 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 Já estou me batendo e me habituado Já estou tentando mesmo conseguir um experimento de 5 episódios Mas depois E depois inclina Está no mundo militar A sério Oh Oh Jesus Estou a ficar sem bateria nos comandos Ainda por cima Aaaaaah Merda Merda Graças Ok Ok Vai subir Vai dar rolar Vai descer Vai Uh Uh Aaaaaah 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 Vai 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 Olha a Petri Vai 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 程 Vai Vai Dei É Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaah Cigeramente Gina Spiração Spiração Inspira Inspira plate arra! é queim, é queim queim ARH! Ah não... Ah, o que eu me engano fazer? ARH! ARH! TRANS! AI! 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 OUJ! AI! A OUJ! Ah, ia meia, ia meia, ia meia, ia meia, ia meia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos... Fogo, eu não sei se vou chegar ao fim disto sem vomitar todo, ainda vai haver um episódio que eu vou vomitar todo aqui. De jogar na montanha-russa outro modo sim, um modo tiro, um modo corrida eu não gosto muito, deixei de jogar, só joguei no primeiro episódio e na primeira montanha-russa, depois não gosto muito de meninos, subscrei a morte e venci para não perder nada. Ok. Tá, ui caraca. Ok, pistolazinhas. Calma. Temos que amar a lenda, passa a estar em bolos, voltá-los. Certo? Certo? Continua o quê? Um, vou tomar nada. Hum? 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 Hum... Hum? 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 E agora, não estou a mamar aqui não, porque eu vou usar bastante camara leve, no episódio e não estou a passar tudo, também estava com uma vontade de me dar no braço, é para esse lado meu, é para esse lado, é para esse Vai, vai Baita, baita, pô caralho Epa, fome Ah Pô Bora, bora, bora Certo Ai, ai, ai Ah, merda Tomei, сломou Certo Ah Arro! Fogo! Tudo a parar! Tudo a parar! Fogo! Fogo! V왜! Fogo! 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 Kido! Tchau, tchau! Não, 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 não. Apeu! Que você me deu dulos? Puxa, vã! Vare! 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 Para! Vare! 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 que eu não posso ter outras palavras aqui que eu tenho aqui Tem que usar os dois não, é que o Lucas que estou usando isso é é... 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 é lado! Ohhhh! Ahhh! Uuuu! Ah! Ah! Não sei ao fim! Não sei ao fim! Não sei ao fim! Aaaai! Amiguinhos! Super mega like! Subscreva! Ativa o sinal! Eu tenho que ir para a casa do Anho! Já! Rápido! Adeus! E até a próxima! Fui!